Tá começando a ficar forte, hein? O lombar tá querendo sair aí, ó. Hoje ele falou que não vai ter. Hoje, esperemos. Hum, preveja um sopino aí, tio. Hã? Vou botar silicone hoje. Tem que sair daqui com silicone. Crossfit é coisa de bichinho. O negócio é puxar ferro. Vem fazer um treino de crossfit, então. De crossfit. E uma barata é louca. E o processo é lento. E no momento? Tá foda. Deixa eu caminhar contra o vento, cara. Ô, louco. Cor de racionais não, velho. Mas... Se o barata é louco e o processo é lento, no momento, deixa eu caminhar contra o vento. Que adianta eu ser durão, o coração ser vulnerável, o vento não. Ele é suave, mas é frio e empacável.